Fala Maicon, e aí rapazão, vamos passar aquele resumo aí do final de semana? Fala comigo Gabriel, bom dia Gabriel, bom dia Marisol, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Tudo ótimo. Foi bom, como é que foi aí? Final de semana foi sensacional, daquele jeito. Eu também, eu também. Então vamos falar do que importa, vamos falar de BBB, da casa mais vigiada, né? Ó, sexta-feira teve aquela prova do líder que, sinceramente, deu muito o que falar, porque a prova de resistência, gente, é resistência. A prova de resistência não tem que ser decidida na sorte, não é? É lógico. Não, não, pelo amor de Deus, imagina, o pessoal ficou lá 24 horas pra depois tirar um cartãozinho lá. Um dois ou um. Ah, não, por favor. Pois é, eu achei muito injusto, achei nada a ver, virou Nutella isso aí, acabou com o BBB raiz. Ah, vamos... Porque também assim, ó, o pessoal, a gente faz, antes de entrar na casa, a gente faz vários exames. A gente faz exame de... Eu lembro que eu tirei uns 10 tubinhos, até mais, de sangue, pra fazer todos os tipos de exames, pra saber se você pode, se você é apta a fazer, a passar por esse tipo de resistência, passar por esse tipo de... Como que eu posso falar? Esse tipo de condição, né? Às vezes muito frio, muito calor, vento, enfim. É, então, por isso tem os exames pra você fazer as provas de resistência. Eu achei que foi muito nada a ver isso aí, decidindo na sorte, não rolou, né? Aí quem acabou ganhando a prova do líder foi o Lucas, porque tirou no cartãozinho. E logo depois, no outro dia, teve a prova do anjo. Quem ganhou foi o Arthur. O Arthur vai pro céu, hein? E ele foi e imunizou o PA, né? Com o poder da imunidade, ele imunizou o PA. E lembrando que segunda-feira, aliás, sexta-feira a gente tinha falado, né? Que quem tinha sido vetado foi o Eli. O PA tinha sido líder e ele vetou o Eli da prova do líder, vocês lembram? Lembro. Então, então o Eli tinha o poder de indicar alguém. Detado da prova. E quem que o Eli indicou? O Eli indicou o Gustavo. Líder. Lucas indicou o Pedro Escube. O Gustavo, que tinha sido indicado pelo Eliezer, que tinha sido do veto, tinha o poder de contra-golpe de arrastar alguém com ele. Quem que ele puxou? Puxou o Vinícius. O DG foi indicado pela casa. Ele teve cinco votos. Vou contar pra vocês como foram os votos. Quem votou no Douglas? Eslovênia, Vinícius, Laís e Lina. Foram cinco que votaram no Douglas. Quem votou no Arthur? Natália. Votou na Laís. Quem votou no Eliezer? Esse o PA, o Scooby e o Gustavo. Quem votou foi o DG. Esses foram os votos do Paredão. Então, Mancião, aí teve o bate e volta e o DG acabou se salvando, né? E o pessoal falou pro DG, falou, Gê, ó, vamos fazer o seguinte, DG, vamos fazer isso pra gente voltar, pra gente tirar o seu, que o seu tá na reta. Ele não quis. A sorte dele foi o bate e volta. É mesmo? Porque nesse Paredão era complicado, talvez ele saísse. Eu acredito que quem vai sair nesse Paredão vai ser o Vini. Eu também. Eu acho que o Vini sai. Mas assim, se não fosse, o DG ia estar na reta ali, o DG não tá muito bem aqui fora com a galera, não. Então assim, ele tem que tomar cuidado. Tá querendo ficar em cima do muro, mas uma hora cai, né? É verdade. Eles são muito atrapalhados, né, gente? Eles não conseguem fazer um jogo, todo mundo junto, eles são amigos, mas na hora de jogar eles se dividem. Eles são muito atrapalhados, aquele quarto grunge. É que eu acho assim, Marisol, na verdade, eles não querem se comprometer com algum deles, entendeu? Ah, não vou me comprometer querendo com... não com o pessoal lá dentro. Eles não querem se comprometer com nós, com o público aqui fora. Porque eles acham que não é legal ficar combinando voto, mas a questão não é ser legal ou não. A questão é saber jogar. Ou você se defende, você ataca ou você se defende. Ali eles tinham que se defender, não tinha como ele atacar, não é líder. É verdade. Ele ainda ganhou um carro, viu, nessa prova bate e volta. Ah, é? É, olha a sorte. De lambuja. É verdade. Mas o preço que tá a gasolina, eu acho que não tá sendo muito... Já o segundo carro que ele ganha nesse BBB, pensa. Eu vi o que o padre lá falando, ele vai ter que vender um carro pra abastecer o outro. Eu vi. Eu vi isso, é verdade. Eu vou te contar, viu? Negócio tá feio, hein? Ó, Maicon, então é isso aí. Ó, um paredão, tá? Então você já risca o Vini, então? Você acha que o Vini vai sair? Eu acho que o Vini vai sair aí com 56% por aí. Eu chuto no Vini também, viu? Eu acho que ele vai sair. É, e eu indiquei lá. Eu achei, né? O chute aqui foi pra que... Achei que a Jessi ia pro paredão lá, pro negócio, mas nem no paredão. Ela foi rei geral. Dessa vez ela escapou. É. Mas eu vou no Vini também. Vou colar com vocês aí. Porque, ó, o paredão tá Pedro, Scooby, Vinícius e Gustavo. Eu acredito que desses três aí, quem vai é o Vini. Não tem outra possibilidade, não. Ele é meio forçadinho nas brincadeiras. Tem hora, né? O pessoal tá meio irritado com isso aqui, né? Falando que ele força a cair, ele força a bater na parede. Então, assim, o pessoal não tá gostando muito. E outra que ele não movimenta muito a casa, né? Perto do Scooby do Gustavo, ele é uma planta, né? Não, não tem comparação. Não, não tem comparação nenhuma, não. Mas é isso, pessoal. Eu acredito que o Vini vai sair. Eu desejo uma boa semana a todos. Boa semana, Gabriel. Boa semana, Parisol. Pra você também. Vamos que vamos. É isso aí, Maicon. Valeu, rapazão. Esse é o nosso especialista. Ele entende tudo de BBB. Maicon Santos. Pois é. É isso aí. Vamos ver o que vai rolar, então, nesse paredão aí, né, Mari? Então, tudo indica que o Vini, né, Deva, tá deixando a casa mais vigiada desse Brasilzão. Pois é. Eu fico com muita dó, sabe? Porque eu acho que ele é uma pessoa que realmente precisa desse prêmio. Ia fazer muita diferença na vida dele, mas ele não soube jogar. Ele ficou ali do lado do Eliezer, acho que meio que se apaixonou e aí desandou o jogo dele. Ele parou de jogar, parou de aparecer. Então, eu acho que ele vai sair, sim. É uma pena, viu? Olha só, colocar na tela lá pro pessoal da TV ver, assistir, né, os nossos espectadores. Isso. Então, é isso aí. Tá lá no nosso site também, ondawestfm.com.br. Você pode votar lá aí pra gente tentar adiantar pra vocês aqui quem é que vai sair. Beleza, pessoal? Valeu! Ondawestfm.com.br. Lá tem a enquete pra você estar votando também. Beleza!